E lá vem ele, uma pose para a câmera, um olhar para lá de curioso. Quem vê o Woody assim, cheio de vida, nem imagina que em 2020 ele foi diagnosticado com dermatite atópica canina. Um susto para a Jéssica. Principalmente o pescoço, as patas, lambia muito as patas. Em 2020 que a gente começou um processo de investigação para ver o que estava acontecendo. Aí nesse período a gente fez descarte de reação alérgica em função de alimentação e outros fatores. Até que a gente chegou no diagnóstico de dermatite atópica. O cão chegou a passar por tratamentos convencionais, mas não respondeu tão bem aos medicamentos. A dermatite atópica canina é uma inflamação crônica que atinge as regiões, principalmente das axilas, virilha e a região do abdômen. Embora não seja fatal, ela não tem cura e causa coceira intensa no animal, o que faz com que ele se lesione de tanto coçar. O que é uma porta de entrada para outros fungos, bactérias e alérgicos. Por isso, o Woody integra o projeto que testa os efeitos do óleo de canábis no tratamento da dermatite atópica. Uma pesquisa inédita na UFSM. Essa é a primeira vez que a universidade importou um canábico para uso em pesquisa. A iniciativa foi dessa médica veterinária que em 2018 perdeu o gato para uma doença inflamatória intestinal que poderia ser tratada com a canábis. A gente acabou verificando que a dermatite atópica, ela possui uma terapia extremamente complexa e difícil. Além de ser extremamente frustrante para o tutor e também para o veterinário. Então a gente se dedicou em ofertar, quem sabe ofertar, uma nova opção de tratamento. Após a importação ser autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as testagens começaram em pacientes do hospital veterinário. 14 cães foram divididos em dois grupos. Parte deles recebeu um placebo e o outro o óleo de canábis. Os tutores receberam os frascos e medicavam os animais em casa. A gente utiliza principalmente com a finalidade anti-inflamatória e anti-prooriginosa. Então ela vai usar diversas vias, diversos mecanismos para diminuir essa inflamação que tem na pele. E a gente também vai ter a diminuição do prurido quando o canabidiol, principalmente, vai agir em células específicas que vão acabar resultando em prurido. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Canábis, o Brasil responde por 33% do mercado da América do Sul na intenção do consumo de produtos à base da canábis medicinal. Nós temos muito tabu ainda em relação à canábis, em função das diversas formas de uso que ela tem. Mas a gente também tem esse uso medicinal, o que pode trazer muito benefício para os pacientes que se utilizarem dela. Então hoje a ciência busca muita alternativa, já que é uma doença que é incurável, justamente para fazer a manutenção desses animais. E por isso que a canábis entra como uma alternativa, já que ela tem esse poder anti-inflamatório, com o mínimo de efeitos colaterais. Efeitos que auxiliaram na diminuição da coceira apresentada pelo UD. Reduziu a quantidade de, a concentração de corticoides que ele precisa usar quando ele precisa sair da crise. Então quando ele entra em crise, com muita coceira, assim, que não tem mais como controlar, para sair dessa crise a gente usa cerca de metade da dosagem que a gente usava antes. Com os resultados positivos, o UD está liberado para continuar se aventurando por aí. Com os resultados positivos, o UD está liberado para o UD está liberado para o UD está liberado por aí.